Salvações Netwebáticas, seja então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para mais uma atualização da loja de Fortnite que aconteceu então e é para o dia 8 de Maio de 2020. Lembrando que hoje no Brasil vai existir então um evento especial na Party Mode, ou seja, vão 3 DJs de renome lançar alguns êxitos e também será então já no dia 9 de Maio às 2 da manhã em Portugal, hora de Lisboa, que esse evento acontecerá, portanto, vamos estar atentos e basicamente foi tudo montado aqui para o pessoal partir esse batido, esse show, esse live evento, esse evento ao vivo que vai durar cerca de 1 hora, portanto, Fortnite pacotes de lendas vulcânicas, continua cá, eu não sei se sei de comprar isto, digam aí nos comentários se eu devo ou não comprar isto, porque ao fim e ao cabo, perdão, porque ao fim e ao cabo são duas skins lendárias, é um blinder lendário e duas mochilas, portanto, epá, estava capaz, estamos a noitada, ui, a noitada, uma skin de estampa muda ao tocar música, não é assim aquela especialidade, não é? Mas basicamente estamos a esta skin que é reativa, ok? Ou seja, aquilo tudo muda, isto é derivado de um dos videoclipes do Major Lazer, supostamente, é que eles têm umas formas estranhas e basicamente reagem ao som, portanto, isso supostamente foi... Tanto o cabelo também mudou de cor, viu? O cabelo mudou de cor, certo? É, o cabelo mudou de cor. Muito nice, olha aí, o cabelo mudou de cor. Está rosa, está rosa, segura, 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 segura aquele olho azul. Olha aí, olha, top, esta skin está top, não há nada aqui para o lado, não, portanto, esta skin é mesmo para o evento, quem não podia também faltar a este evento? É a nossa DJ batida, portanto, agora com esta skin e a sua versão sem a máscara, portanto, faz aqui parte de conjunto e finalmente está de volta, então, à loja, depois de ter aparecido durante a passagem de ano. Ele é muito duro, portanto, aquela disco ball, eu não costumo ver muita gente com esta skin nos lobbies e no jogo, mas é certo que ela existe e está muito nice. Portanto, não tem mais nada, portanto, estas duas são especiais, é mimsa para os eventos, depois temos aqui vários emotes que foram em parte dos eventos, portanto, temos os bastões luminosos, Burkutu, temporada 7, aí está, Marshmallow, On the Fire, que foi quando apareceu esta dança, então, e temos agora aqui já para os novos eventos que vão acontecer, então, na Festa Royal. Para ser a ser brilhante, então, aqui um glider. Temos também os empauses da discoteca, isto já vem da temporada 3, é um dos emotes mais antigos, digamos assim, do jogo. Aí está, Tiense Viburg está acima. Temos o bastão luminoso, brilhante. No meio, solta o som DJ, não é? Eu já tive para comprar isto tantas vezes, tantas vezes, é que curto o som, curto o movimento, está fixe, está fixe, está muito fixe. E depois também temos o Break Dance, e eu sou no passinho, aí está, break dance. Temos um parecido que vem no espaço de batalha, no espaço de batalha entre outros. Depois, a loja, propriamente dita. Temos então aqui o Voador em Plumada, portanto, os Corvos, não é? Parte do conjunto, o Corvo. Temos também aqui o nosso Corvo, que recentemente levou um retouch do Deadpool, e ficou o Corvo Raven Pool, ou Corvo Pool, que por acaso tem essa skin. Esta foi a minha primeira skin que eu comprei, ok? Com dinheiro embutido no jogo. Temos também aqui a Devastação. Esta tem também um acessório para as costas, e também um rasto de fumaça. Portanto, o Era Nice, 2.000 V-Bucks. E temos a Picareta Bico de Ferro. Ainda não sei porque é que não temos uma skin para Armos e Vigles. Depois, temos a Presa de Prato, ok? Temos também a Guerreira da Colina, que tem esta cara assim. E atenção que o Midas tem um bastante, com várias máscaras. E essas máscaras são skins que vão entrar na loja, ok? Portanto, estejam atentos. Esta mochila, por acaso, é o Corpo Herald. Está Nice. Portanto, temos aqui de volta a nossa Guerreira da Colina. Depois, Enigma, ok? Armos e Veículos, é animado. Temos também aqui o Críptico. Ou seja, o pessoal gosta desta skin. Por causa disto, pessoal. Por causa disto, destas costas aqui. Parabéns. Uma skin assim, é uma skin assim mais para o preto. Há pessoal que gosta, há pessoal que não gosta. Mas temos aqui, então, a principal razão da compra desta skin. Que é esta. Este acessório para as costas. Uh! Está muito nice. A Bruxa Sombria está de volta. Eu sou uma Bruxa da Dia. Ai, não é Sombria. Mas pronto, também dá. Isto poderia ter uma versão sem máscara. Se bem que sem máscara, com esta cor azul, ficava um pouco tipo Avatar. Mas pronto. Temos também aqui esta bonequinha. Uma boneca de voodoo. Sortuda. Ok. Temporada 1. Olha esta picada do Temporada 1. Ah! Uma picada do Temporada 1 estas horas. Está Nice. Glitter. Mais um gesto. De categoria rara. Portanto, os bandos estilo estilo. Os vão ver desde a Temporada 9. 500 VBs. Temos o Vice. Oh! Temporada X. Aí está. Vejo as últimas skins a saírem na Temporada X. Malabarista de Fogo. Eish! Esta é uma das simetas que eu tenho que mais adoro. Fica muito bem com algumas skins de fogo. O meu número bem. E o Pugilista. Fá! 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 O Edadice. Está o Edadice, pessoal. Está o Edadice. Portanto, esta loja tem bastante conteúdo. Mais um evento. Mais uma loja cheia de conteúdo. Estou a gastar VBugs, pessoal. Atenção que eu tenho vários giveaways ativos no Instagram, no Twitter, no Facebook e também, sobretudo no YouTube, onde eu espero chegar ao Shin Kappa para oferecer 5.000 VBugs. 5.000 VBugs vocês podem comprar muita coisa. 5.000 VBugs são 50 paus. Portanto, podiam comprar a Noitada, a DJ Batida, e ainda sobrava para comprar aqui a Guerreira da Coína. Orqueza. 3.000 VBugs. Exatamente. Compravam 3 skins. 2 épicas. Uma lendária com estilos diferentes. Pessoal. Para participar. A partilhar aí. Não para. Que não pode parar. É o meu código que vocês podem usar ou comprar essas coisinhas todas na loja. E também na Epic Store. Eu sou o Netwear. Espero vê-los nos eventos durante esse fim de semana. Tenho um vídeo também no canal com todos os horários. Partilhe com os vossos amigos para que ninguém perca uma hora de soltar a batida. Solta a batida, DJ. Solta o som. Solta o som. Não, é aqui. Não, é aqui. Enganhe-me. Está aqui. Bora lá, pessoal. Todos. Feliz fim de semana. Ganharam sanças nenhum. E também assistir a uma hora de música Tecton. Dumbstep. Com Dylan. Com Steve Aoki. E também o Mouse. Bora lá, pessoal. Não percam. E depois desta análise da loja, temos então as despedidas. Olá. E adeus. Eu sou o Netwear. Fiquem bem. Jogem muito. Aproveitem o fim de semana. Vão para o evento. Partemode. E sobretudo, subscrevam o meu canal. Subscrevam as minhas redes sociais. Participei nos giveaways. E o Netwear is off. Arrasem.